Olá família, esse vídeo vai começar a noite, deixa seu like, se inscreve no canal, tá bom? Gente, a gente recebeu umas pizzas aqui deliciosas, a gente vai mostrar aqui pra vocês umas pizzas maravilhosas que a gente vai comer. Olha só, pizza deliciosa de calabresa, frango catupiry, napolitano se eu não me engano, né Jack? E a moda da casa, essa aqui eu acho que é a moda da casa, né? Essa daqui é a moda da casa, essa daqui é a calabresa e... Marguerita. Marguerita? É napolitano não? Ah, é napolitano. Napolitano, né? Era marguerita que eu queria que venha, eu esqueci, amor, é com o meu nome? Pensei que marguerita vinha, meu nome do negócio, é margericão, eu amo margericão. E não fala com o pessoal não, é? Oh, desculpa. Olá família, esqueci, perdão. Minha mãe tá ali já lambendo os dedos, já comeu dela, né? Minha mãe não vai comer mais não. Eu que comi? Ah, onde foi eu que a mãe que você viu no foguinho? Olá família linda! Eu peguei na hora, só eu lambei nos dedos. Beijo! Ei, minha sobrinha, um beijo pra você, viu Jô? Você sempre pediu um beijinho, eu tô mandando, tá minha sobrinha linda? Beijo minha prima. Um beijão. Beijo Jô, beijo Henrique. João, João, a pequenininha. Como é o nome dela mesmo? Júlia! A família, as chicletinhas, todos. Pena que essa pizza chegou porque o Tag, né? Poderia lutar aqui pra comer com a gente, mas chegou depois que ela foi embora. Eita, mas gosta de pizza, hein, cara? Mas gosta de pizza. Mas é isso, né, meu filho? Tem que comer, né? Tem que fazer, né? Comer, comer e... E a boca foi feita pra comer, igual aquele menino, né? Pois é, eu morro e fica tudo aí. Família, a gente comeu pizza, como vocês viram aí. Eu vim pra cá, a gente brincou, Arthur Zé brincou, brincou, coloquei ele pra dormir. Dei um banho nele, bem gostoso, coloquei ele pra dormir, mas ele não quis dormir. E aí a gente veio pra casa, pra sala. Aí demorou um pouquinho, porque assim, a pizza a gente... John John comeu uns três pedaços, John John gosta muito de pizza. E aí deu uns dois pedaços pra cada e tal. E aí a gente deu fome na estante, aí eu fiz uma tapioca. Eu até compartilhei lá no Instagram, quem não segue a gente, corre lá e segue. Arroba Família Chicletinho, tá bom? Que a gente sempre tá fazendo stories por lá, tá bom? Até sorteio, a gente compartilha lá a foto de sorteio. Então, e aí eu fiz uma tapioca e Arthur Zé comeu, tomou Nescauzinho com leite, né? Geladinho e dormiu ali com o papai, ele e torre. Dormiram junto, eu vou mostrar pra vocês. Bom dia, hoje já é um outro dia, pós-pizza, pós-beiju, tapioca. E eu já estou aqui tomando um café reforçado pra começar mais um dia. E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o presentinho que a Dark nos deu, tá bom? Que é a nossa seguidora que foi pro encontrinho depois, encontrou com a gente lá junto do Salvador Norte. Ela e o esposo dela. E eu vou mostrar pra vocês já já. O nome do esposo dela, amor, será que eu me lembro? Ele falou assim rapidinho. Juarez. É Juarez? O esposo de Dark? É Juarez. Juarez, você pode me lembrar, viu Juarez? Ela tem dois filhos, gente, um menino e um menino, só que eu não sei o nome. Enfim, eu vou mostrar os presentinhos que ela deu já já pra vocês. Lindo, lindo, lindo. Aqui tem um pãozinho, que eu coloco manteiga, orégano e pasto numa frigideira, fica uma delícia. Cafézinho com leite e eu tô cozinhando a banana pra eu comer. Coceira no olho, minha gente, ó. Coceira. Ó, aquele pão eu não comi todo, porque se eu comesse ele todo eu não ia aguentar comer a banana. Eu boto pra cozinhar uma banana só, porque senão ia perder. Eu não como mais do que uma e eu coloquei uma manteiguinha pra cima, vai ficar bem gostoso. E eu sou louca pro café com leite, gente. Ai, pecado. Mas eu tomo descafeinado. Esse não é descafeinado. Família, agora eu vou mostrar pra vocês os presentinhos que a gente recebeu da Dark, que é lá da loja Betty Calçados e Acessórios. Eu vou mostrar pra vocês cada coisinha linda que ela deu presente pra gente. Olha, gente, que linda. Ela deu essa camisa da Supreme. Ó, gente, ó. Coisa mais linda. Essa sapatilha. Essa salta... Ó, gente, sapatilha, sapato infantil, sapato adulto, né? Calçado adulto. Tudo é colado e costurado. Então, assim, é bem forte, bem resistente. E é réplicas de primeira linha, tá? São réplicas de primeira linha. Tem a Nike, tem a Fila, tem o Límpicos. Tudo réplica de primeira linha. Então, assim, é super bonito. É muito parecido com a original, ó. Essa daqui, essa sapatilha que ela me deu, é muito linda. Tem um detalhezinho aqui, ó. Ó, que linda. E ela é tipo a veludada aqui por cima. Eu achei muito bonita. E essa camisa de torre eu me apaixonei quando eu vi. Ela é muito linda. A cor dela é muito linda. E o material, gente, é muito bom. Muito bom mesmo. Eu gostei demais. E aqui é costurado, ó. Ó, que linda. Esse aqui não solta, não é colado. Aqui é tipo, é costurado mesmo, ó. Feito na maquinazinha. Ó, que linda. Eu amei. O sapatinho de Arthur. O sapatinho infantil, eles têm até o 33. Número 33. Tem vários modelinhos. Tem mais roupa masculina. Tem roupa masculina, calçados e acessórios. E tem calçados femininos também. Essa daqui é o número 35, que é o que eu uso. E eu super amei. Ó, como é costurado mesmo, gente. Olha pra aqui. Interessante. E elas depois, ó. Depois ela vai fazer loja física. Ou ela é só loja física, por enquanto. Vou passar o endereço pra vocês. E vai estar aqui na descrição também. Olha, gente. Eu calcei aqui pra vocês verem. Ele é super confortável. Meu pé não é tão gatinho, né? Mas é super confortável. E esse detalhe aveludado é o que dá o charme. Mais ainda pra sapatilha. Depois eu vou calçar o tênis pra vocês verem. De Arthurzinho e Torre e a camisa. Esse sapatinho de Arthurzinho eu achei muito fofo, gente. Esse tênis muito lindo mesmo. E ele é réplica da Nike. Como eu falei, é a primeira linha. Então, gente. Eu só quero agradecer a Dark pelo carinho com a gente. Depois vocês vão ver. Eu tô revestido. O Arthurzinho tá bem calçado. Então, eu amei. Dark, muito obrigada. E segue lá o Instagram, gente. Vai estar aqui na descrição do vídeo. O endereço da loja. O Instagram dela. E também, gente. A Dark tem um canal aqui no YouTube. Eu peço pra vocês irem visitar. Oi, meu amor. O canal da Dark é Diário da Dark. Também vai estar aqui na descrição do vídeo. Pra vocês irem lá conhecer, se inscrever. Coloca lá. Vem pela família Chicletinha, tá bom? Então, é isso. Eu amei meus presentinhos. Muito obrigada, Dark. Beijo, minha lindona. Um abraço pro Juarez. E um beijão pros seus filhos também. Gente, eu ia sair. Eu ia sair, mas... É só chover de novo. Relampejar, aprovechar. Eu fiz o quê? Uma pipoca salgada. Eu ia fazer doce. Mas aqui doce só gosta eu e a Arturzinho. Aí o Torre não iria comer, né? Ele come, mas ele gosta mais salgada. Quem gosta de doce é a Lu, né? A Lu não tá aqui. Nem deu tempo pra gente fazer pipoca. Porque ela gosta muito de pipoca doce. Quando a gente chegava, ela comia pipoca doce. Mas se a gente tivesse mais tempo, eu tinha feito aqui. Mas a gente não parava em casa, né? Enfim. Vamos comer a pipoquinha, né? Vocês gostam de pipoca, gente? Doce ou salgada? Eu gosto das duas. Só que a minha eu vou colocar leite condensado. Torre vai tirando os bagacinhos pra ele. Que a doce não precisa tirar, não. E não dá pra engatrar, não. Mas a salgada tem que ir tirando. E vai jogando ali pra ele. Ele vai comendo. Só que ele é muito rápido. Gente, olha como ficou show a camisa que a Dark deu. Nosso modelo Supreme. Interessante isso aqui, ó. Eu ia mostrar negócio e torre. Aqui, ó. Isso aqui. O importante é que é costura. Ah, eu não quero te pegar, não. É só pra mostrar. Ó, o interessante é que isso aqui, gente, é costurado. Então, não sai assim fácil. Bordado. E bordado. Isso, a palavra que eu queria falar era isso. Torre. Ó, é bem bordado. É bem... E o material é muito bom. E o melhor, sabe o que é? É... Que é barato. Não é caro. Todos os produtos são bem baratos. Minha opinião? Hum. Perfeito. E essa tá mais GG, viu? Mas ficou linda. Linda, 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 linda. Linda, eu amei, amei mesmo. Até a costura dela aqui, ó. É bem feita, tá vendo? Dá pra ver que... É gostoso de vestir, viu? Não dá um descostura rápido. Não? Eu vou mentir pra você, não. Na verdade, quando eu vi, eu ainda tá de pegar pra mim. Marra, rapaz. É sério, é porque é muito bonita. E a cor dela também é um rosa, assim, bem bonito. Eu amei. É vermelho. Pra mim que é rosa. Tem outras cores também. Eu vi no Instagram. O Instagram vai tá aqui na descrição. Gente, confira lá. E tem os preços também muito em conta, viu? Pronto, Torre. Tá bom. Você vai ficar agora com essa camisa o dia todo. Então é isso, família. Se vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Vocês vão ver aí depois, Torre, ao decorrer de outros vlogs, usando a camisa que a Dark deu. Então segue lá o canal da Dark, tá bom? O Diário da Dark vai tá tudo aqui na descrição. O endereço da loja, o Instagram da loja, o canal dela, tudo aqui na descrição, tá bom? Conto com vocês pra ajudar aí a Dark a passar de mil seguidores, de inscritos. Um grande beijo carinho pra vocês. Agora eu vou comer mais coquinha com leite condensado. Deus abençoe cada um de vocês aqui. Deus abençoe o Nordeste. Esse ciclone faz sim faz, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.